Olá, eu sou a Juli Stanzione e a gente vai falar dos novos leitos para os pacientes da Covid-19 em todo o estado de São Paulo. Olha lá, são 600 novos leitos, 250 deles na cidade de São Bernardo do Campo, são 80 leitos de UTI, mais 170 de enfermaria. Os outros 350 leitos são lá na Baixada Santista, 50 leitos de UTI e também 300 leitos clínicos para atender Santos, Praia Grande e Itanhaém. A Baixada Santista que vem se tornando um dos lugares com mais casos de coronavírus nas últimas semanas. Então, novos 600 leitos para o combate exclusivo da Covid-19 em todo o estado de São Paulo. E você fica muito bem informado aqui na Rede Oeste. E você fica muito bem informado aqui na Rede Oeste.